Pra apaixonar os corações É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fiz tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Fiz tantas promessas em vão Eu confiei tanto que você pisou em mim É melhor não insistir É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais Não quero mais, não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar e não foi legal Mentiu pra mim, acabou aqui Não quero mais, não quero mais te ouvir Eu já falei e vou falar de novo É o Romeu Pra machucar seu coração Pô, então, para aí, para aí Eu sou pra te amar Chego pro jantar E a mesa Pra um Pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo Nenhum Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde quer que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como não, se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Não tenho nada além de amor Que coisa é essa que vai vir Que coisa é essa que vai vir É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem voou Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai vir Que coisa é essa que vai vir É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem voou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Algo de errado aqui em mim Em querer quem quis partir Que coisa é essa que vai vir É isso que é o amor Um pobre coração que insiste em quem voou Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que brinca com a gente assim Que abraça, que fere, joga fora Quem só te quer tão bem Que sentimento é esse Que sentimento é esse Pra machucar É o Romeu O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Esse amor que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Mais uma vez o frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os seus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Mais uma vez O frio te invade Você ligando E implorando E tem saudade Pedindo pra me encontrar O combinado Não era isso Não era isso Era só uma noite Entre nós dois Mas você se apaixonou É impossível esse amor Eu te avisei Eu te avisei Não te enganei Porque você se apegou Não faz sentido Esse seu lamento Espere um pouco Mas eu te avisei Espere um pouco Eu nunca te enganei E os meus sonhos Jogados por aí Não me culpe Não posso te assumir Eu te quero Mas tem que ser assim Me perdoe Não posso te assumir Já que devolveu Minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone E de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Esqueça-me Se for capaz É o meu Falando de amor Bebê Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone E de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone E de cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Mudar de telefone Marília Mendonça, é o Romeu Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? Mas ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você É o Romeu Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada É a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na dispensa Do chuveiro quente Do filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Ei, como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela É o Romeu Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas De nada Nananananana Choro na dispensa Do chuveiro quente Do filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Ei, como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Mas se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Alô, Nick Produções! Essa é pra machucar Parece que se sente o cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco E aí que entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fudido E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Porque é um arranhão pra quem já tá fudido É o Romeu Topes no arrocha Homeus CRM Arial tão divulgações DJ andercínio Faredão de tsunami Tamo junto Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido E aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido É o Romeu É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Este é mais um CD com a marca Portal Paraense Romeu Acordar contigo sempre me fez bem Não quero e não consigo me envolver contra alguém O amor da minha vida é você E mais ninguém Sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim O meu coração Não dói demais no ver o teu sorriso Sem o teu olhar ficou perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Em mim Em mim Yeah Sabe sempre tive medo de te perder Por isso eu escrevo essa canção pra você Uma forma que encontrei pra tentar te falar O quanto eu te amo e sempre irei te amar Sei que não te vejo mais Sempre vou estar Vivendo em mim No meu coração Dói demais no ver o teu sorriso Sem o teu olhar ficou perdido O perfume que usava Ficou em cada canto do apartamento Fotos, lembranças do casamento Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Foi o que restou Aqui Vestígio de amor Em mim Este é mais um CD com a marca Portal para esse Romelho E não vou voltar atrás E tudo o que eu disse Já foi Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas Falsas, falsas juras de amor Acabou Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem Que recusa Só esse amor Acabou 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 Já foi Meu coração não é brinquedo Pra você Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Você teve os seus momentos Acabou 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 Amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços de outro homem E recusa Esse amor Acabou 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 Amor Você está ouvindo Portal Paraense ROMEO Nem faz tanto tempo assim, o dia que se foi Mas já não suporto a dor desse amor Ficou sem entender a sua decisão Se dias atrás desvia sem o seu coração Mas me diz qual foi o erro que te afastou de mim Vamos recomeçar, de onde parou o amor Eu sozinho nessa cama, vou enlouquecer Vai e volta aqui, quero seu toque em mim Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado Que você tem Mas me diz qual foi o erro que te afastou de mim Vamos recomeçar, de onde parou o amor Eu sozinho nessa cama, vou enlouquecer Vai e volta aqui, quero seu toque em mim Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões Do meu coração Isso de tanto faz não funcionar em mim Quero você de novo Aqui É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você E cada pedaço deixei tatuado de você É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado de você Amém. 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 Amém.